ESCALOBA LOBA! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um AstroPocket e hoje trazendo mais uma vez um dos temas que vocês mais gostam de ver aqui no canal, o Multiverso. Mas antes eu tenho que falar do meu projeto, Anomalia 914, que é um documentário que eu estou produzindo juntamente com a Lumix Art Filmes. Nele, iremos abordar o que aconteceria com a sociedade, com as religiões, com a filosofia, caso fosse revelado que existe vida fora da Terra. E, como já venho falando aqui em vários vídeos, a distribuição desse documentário já está garantida. O que não está garantido ainda é a verba para produzir ele. Então, se você quiser colaborar, quiser me ajudar a levantar a verba para produzir esse documentário, você pode comprar ingressos antecipados clicando nos links que estão aqui embaixo na descrição. Fazendo isso, você irá ganhar contrapartidas bem legais, como assistir a Premiere no cinema comigo, olha só que bonito, ou então assistir palestras exclusivas. Então, se você quiser apoiar o Anomalia 914, aliás, além dessas contrapartidas, tem outras lá no site que está aqui embaixo na descrição. Está tudo ali bonitinho para você ler e ficar sabendo e ficar ciente de tudo. Beleza, pessoal? Então, tem link aqui embaixo na descrição para apoiar nosso projeto. Agora, vamos falar do tema de hoje. Por mais que aprimoramos nossos equipamentos de observação, o espaço continua sempre o mesmo, para onde quer que a gente olhe. Para qualquer lugar que você olhe no universo, sempre vemos as mesmas coisas. Matéria, radiação, sempre a mesma coisa. Sempre vemos aqueles sinais de que o universo está em expansão, ou então a radiação cósmica de fundo, que é uma radiação remanescente de uma época que o universo era mais quente e mais denso. Até as galáxias são as mesmas, sempre obedecendo um padrão, evoluindo em tamanho e densidade em números. E até os elementos químicos, que mudam em abundância enquanto as estrelas vivem e morrem. Mas o que existe, além do universo observável? Será que existe um abismo de nada, além dos sinais luminosos que podemos detectar a partir do Big Bang? Existe mais um universo além desse que podemos observar? Ou será que existe um multiverso com uma natureza totalmente misteriosa e que seria impossível da gente ver daqui? A não ser que tenha algo muito errado na nossa compreensão do universo, o multiverso é algo inevitável. É, e eu vou explicar para vocês o porquê. Estamos limitados em quão longe podemos ver pela quantidade de tempo que ocorreu desde o Big Bang quente, a 13,8 bilhões de anos. Ou, incluindo aí a expansão do universo, 46 bilhões de anos-luz. Qualquer um que vivesse em nosso universo, em qualquer lugar, veria quase exatamente a mesma coisa do ponto de vista deles. O multiverso é uma ideia extremamente controversa, mas em sua essência é um conceito muito simples. Assim, como a Terra não ocupa uma posição especial no universo, nem o Sol, nem a Via Láctea, ou qualquer outro local, o multiverso vai um passo além e afirma que não há nada de especial em todo o universo visível. O multiverso é a ideia que diz que todo universo observável, tudo isso que você conhece como universo, é uma pequena parte de uma estrutura muito maior. Essa grande estrutura abriga nosso pequeno universo com uma pequena parte de um universo muito maior, muito além dos limites que podemos observar daqui da Terra. Essa estrutura, esse universo inobservável, pode fazer parte de um espaço-tempo maior que inclui outros universos desconectados que não necessariamente são parecidos com o nosso. É compreensível o ceticismo acerca da ideia do multiverso, porque tanto a astronomia quanto a física dependem de confirmações mensuráveis, experimentais e também observacionais. E olha só, nós estamos aqui falando de um objeto, de uma estrutura, que está além de onde a gente pode observar dentro aqui do universo visível, algo que não deixa vestígios. Ou seja, parece que a ideia do multiverso é algo não testável e vai contra a forma que a astronomia e a física trabalham. Mas existem algumas coisas no universo das quais a gente não pode observar diretamente, mas que sabemos que estão lá, que existem. Décadas antes de detectarmos diretamente as ondas gravitacionais, sabíamos que elas deviam existir, porque observamos seus efeitos. Os pulsares binários e estrelas de nêutrons girando uma em torno da outra foram observados para encurtar seus períodos revolucionários, algo que estava levando a energia embora. E essa coisa era consistente com as previsões de ondas gravitacionais. Quando os observatórios Ligo e Virgo forneceram ondas gravitacionais por meio da detecção direta, já sabíamos que elas precisariam existir por causa dessa evidência indireta. Bom, então beleza, já que não podemos observar o multiverso de uma maneira direta, quais seriam as evidências indiretas que poderiam comprovar a sua existência? Como podemos saber que existe outro universo além dos limites desse universo observável? E como saber que esse universo, isso que chamamos de universo, não é um dentre tantos outros universos dentro desse multiverso? Com base em observações deste nosso universo observável, chegamos a algumas conclusões. Quando olhamos para a borda do universo observável, descobrimos que os raios de luz emitidos desde os primeiros tempos, a já citada radiação cósmica de fundo, fazem padrões únicos no céu. Estes padrões não só revelam as flutuações de densidade e temperatura do tempo em que o universo nasceu, como também a composição da matéria e a energia do universo, e também a geometria do próprio espaço. Podemos concluir que a partir disso, o espaço não é positivamente curvo, como uma esfera, ou negativamente curvado, como uma cela, pela cela que coloca em cima de cavalo. Mas sim, espacialmente plano, indicando que o universo inobservável provavelmente se estende muito além da parte que podemos acessar. Ele nunca se curva, nunca se repete, e não tem lacunas vazias. Se for curvado, tem um diâmetro de centenas de vezes maior do que a parte que podemos ver. A cada segundo que passa, mais o universo, assim como o nosso, é revelado para nós, consistente com esta imagem. Isso pode indicar que existe mais o universo inobservável, além da parte que podemos observar. Mas não temos provas, não temos evidências desse multiverso. Mas existem, no entanto, dois conceitos da física que foram estabelecidos muito além da dúvida razoável, a inflação cósmica e a física quântica. A inflação cósmica é a teoria que deu origem ao Big Bang quente. Em vez de começar em uma singularidade, há um limite físico para quão quentes e densos os estágios iniciais do nosso universo em expansão poderiam ter chegado. Se tivéssemos atingido temperaturas arbitrariamente altas no passado, haveriam assinaturas claras que não estão lá, como, por exemplo, flutuações de temperatura de grande amplitude no início, flutuações de densidade em sementes limitadas pela escala do horizonte cósmico e restos relíquias de alta energia dos tempos antigos, como monopólos magnéticos. A inflação faz com que o espaço se expanda exponencialmente, o que pode rapidamente resultar em qualquer espaço curvo ou não suave pré-existente aparecendo plano. Se o universo é curvado, ele tem um raio de curvatura que é, no mínimo, centenas de vezes maior do que podemos observar. Foi então que a inflação cósmica foi teorizada lá no início dos anos 80. Ela foi elaborada para tentar responder algumas questões levantadas pelo Big Bang, algumas questões que ficavam ali nebulosas. Só que ela fez o que você espera que qualquer nova teoria de física faça. Ela fazia medições, predições testáveis de assinaturas observáveis do universo. Nós percebemos a falta prevista da curvatura espacial. Vemos uma natureza adiabática, que quer dizer um sistema que está isolado de quaisquer trocas de calor, nas flutuações com que o universo nasceu. Detectamos um espectro e uma magnitude de flutuações iniciais que combinam com as previsões da inflação. Vimos as flutuações no super-horizonte que a inflação prevê que deveria surgir. Podemos não saber tudo sobre a inflação, mas temos um conjunto muito forte de evidências que apoiam o período do início do universo em que elas ocorreram. Tudo isso ajudou a montar a origem do Big Bang, que prevê um conjunto e espectro de flutuações que deram origem às sementes da estrutura que cresceram na teia cósmica que observamos hoje. Apenas a inflação, tanto quanto sabemos, nos dá previsões para o nosso universo que correspondem com o que observamos. Aí vocês podem pensar, grande coisa, você pegou uma pequena região do espaço, permitiu que a inflação cósmica o expandisse para um grande volume, e o nosso pequeno universo observável está contido nesse volume. Vocês podem alegar que tudo o que eu falei até agora não explica o multiverso, e sim que existe um universo não observável além dos limites que são visíveis para nós aqui da Terra. E isso estaria correto, sim, mas tem um ingrediente que eu não acrescentei ainda que pode mudar tudo, é um ingrediente bem maluco, a física quântica. A inflação é tratada como um campo como tantos que conhecemos no universo, obedecendo as regras da teoria quântica de campos. No universo quântico, existem muitas regras contraintuitivas que são obedecidas, mas a mais relevante para isso que estamos falando neste vídeo é a regra que governa a incerteza quântica. Enquanto nós convencionalmente vemos a incerteza como mutualmente ocorrendo entre duas variáveis, como momento e posição, energia e tempo, momento angular de direções mutualmente perpendiculares e etc., há também uma incerteza inerente no valor de campo quântico. À medida que o tempo avança, um valor de campo que foi definido em algum momento anterior agora tem um valor menos certo, e você só pode atribuir probabilidades a ele. Em outras palavras, resumindo aqui o que eu acabei de falar, qualquer valor de campo quântico se espalha ao longo do tempo. Bom, então agora temos de um lado o universo inflado e de outro lado a física quântica. Vamos imaginar que a inflação cósmica é uma bola rolando lentamente no topo de uma colina plana. Enquanto essa bola permanecer no topo dessa colina, a inflação continua. Agora, quando essa bola chega no final dessa parte plana e começa a descer colina abaixo, ela converte a energia do próprio campo inflacionário em energia e matéria. Essa conversão significa o fim da inflação cósmica através de um processo conhecido como reaquecimento, que dá origem ao Big Bang quente que nós todos estamos familiarizados. Mas aqui está outra coisa. Quando o seu universo infla, o valor do campo muda lentamente em diferentes regiões da inflação. O valor do campo se espalha por quantidades aleatoriamente diferentes em direções diferentes. Em algumas regiões, a inflação termina rapidamente. Em outras, termina mais devagar. Este é o ponto-chave que nos diz por que o multiverso é inevitável. Onde a inflação acaba imediatamente, temos um Big Bang quente e um grande universo. Onde uma pequena parte dele pode ser semelhante ao nosso próprio universo observável. Mas há outras regiões, fora da região onde ele termina, onde a inflação continua por mais tempo. Onde a difusão quântica ocorre de maneira correta, a inflação também pode terminar ali, dando origem a um Big Bang quente e a um universo ainda maior, onde uma pequena porção pode ser semelhante ao nosso universo observável. Mas estas outras regiões não estão apenas inflando, elas também estão crescendo. E você pode calcular a taxa das quais estas regiões infláveis crescem e comparar com a taxa de surgimento de novos Big Bangs quentes e outros universos. Em todos os casos em que a inflação dá a você previsões que combinam com o universo observável, nós crescemos em novos universos e novas regiões infladas mais rapidamente do que a inflação pode chegar a seu fim. Neste cenário de universos enormes, muito maior do que a parte escassa que é observada por nós, constantemente sendo criada através deste espaço inflacionado exponencialmente, é o que chamamos de multiverso. Não é uma nova previsão científica atestável, mas sim uma consequência teórica que é inevitável, baseada nas leis da física como são entendidas hoje. Não sabemos se estes outros universos, estes possíveis outros universos, obedecem as mesmas leis da física que obedecemos neste aqui. O que sabemos é que se você tem um universo que é inflacionário e que obedece as leis da física quântica, então o multiverso é inevitável. E estamos constantemente colhendo dados que nos fazem entender melhor o cosmos que corroboram com tudo isso que eu falei até agora, com o universo inflacionário, com as leis da física quântica e assim por diante. Pode ser que o conceito do universo inflacionário esteja errado, ou então que a física quântica esteja errada, ou então que todas as aplicações que eu coloquei até aqui estejam totalmente falhas. Mas até o momento, até o que a gente percebe, tudo está somando. E como eu acabei de dizer, se não tiver nada errado aí, o multiverso é inevitável. E segura essa aí para a sua crise existencial da semana. Esse universo gigantesco aí que a gente tem, que a gente pode chamar de casa, seria apenas um pequeno pedaço desse universo maior que está além da onde a gente pode ver. Enfim, este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, porque deu muito trabalho de fazer, e de pesquisar, e de escrever, e de gravar. Mas, enfim, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like aqui embaixo, ou de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ou inscrita. E se forem inscritos, ativem o sininho, porque vocês serão avisados sempre que eu postar alguma coisa nova aqui. E lembrando que no dia 23 de março, ou seja, nesta semana, estarei lá no Museu Catavento, participando das comemorações dos 10 anos daquele museu. Eu estarei participando de uma mesa sobre divulgação científica, e trocando ideia com as pessoas que estiverem lá presentes. Então, se você quiser comparecer lá no Museu Catavento, aqui embaixo na descrição, deixarei um link que terá o endereço, o horário, e tudo tipo de informação que você precisa. E os recadinhos de sempre, se você quiser apoiar o canal, dar uma força aqui para esse canal, você pode comprar minhas camisetas lá na loja da Chico Rigo, no link que está aqui embaixo na descrição, comprar o meu livro do Atom ao Buraco Negro, que é uma introdução em astronomia, fora de multiverso também, você vai ficar mais confuso do que depois desse vídeo. E você pode ajudar também o meu projeto, o Anomalia 914, comprando seus ingressos antecipados. Tudo o que eu falei aqui, tem link aqui embaixo na descrição. E me sigam também lá no Instagram, toda terça-feira estou fazendo lives lá, respondendo as perguntas de vocês sobre astronomia. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. E hasta. Correto, sim. E... 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 E...